É, os meninos cresceram. O pequeno Duzinho já não é mais tão pequeno. O pequeno Cauã Bueno também não é mais tão pequeno. Aqui à minha esquerda, um dos meninos prodígios do nosso Brasil no laço comprido, Duzinho Biazão, Paranapanema, São Paulo. À minha direita, Cauã Bueno, Cruz Alto, Rio Grande do Sul, a terra da coxilha nativista. Vou começar aqui pelo meu lado esquerdo com Duzinho Biazão. Já não é a primeira vez que ele vem para o Brasileirão. E o que ele está esperando deste evento? Com certeza é um dos melhores eventos que tem para o cara vir. E se Deus quiser vai dar certo. Em relação à idade que você tem hoje e à idade que você começou, Duzinho? Eu comecei com três anos e hoje eu tenho 17 anos. Três anos de idade, já no lombo de um cavalo? Não, vaca parada. A vaquinha parada. Depois partiu para a montaria. Cinco, seis anos. Me fala um pouquinho da tua história em relação a conquistas. Todo mundo quer saber do bom laçador. Quantas conquistas de prêmio? Me faça um resumo de tudo aquilo que você ganhou já na tua vida como laçador. Umas trinta motos, um vinte carros, dois caminhões, duas caminhonetes, dois trator. Vejam só. Só isso, né, Brasil? Só isso. Caoa Bueno, eu lembro de você bem pequenininho, que eu morei na região sua. Com que idade você começou? Eu comecei com quatro anos. Hoje está com quantos? Dezessete. Dezessete. As crianças hoje se tornaram jovens. Fale também das suas conquistas. Eu acho que umas dezoito motos. Não, as motos. Tem umas vinte e três motos. Dezesseis carros. Uma caminhoneta. Trator, não? Trator, não. É, porque de vez em quando aparece trator também nos eventos, né? No desafio do limite, novecentos e vinte mil. Ah, novecentos e vinte mil no desafio do limite. Dozinho também estava no desafio do limite? Ganhei uma parte só e errei. Ah, ganhei uma parte e errou. Qual a expectativa, Cauã, em relação a esse brasileirão? Ah, só focar. Se Deus quiser, dá tudo certo. E pra cima, um sonho é ganhar aqui, né? Você laça com o patrocinador? Laço, laço pro Aras Barcelona. Aras Barcelona e Campo Grande, patrocinando o Cabo Bueno. Dozinho, patrocinado por quem? Pelo Tales da SOS de Santa Catarina. Tales da SOS de Santa Catarina. E no seu estado de origem, você tem laçado bastante lá ou não dá tempo de voltar? Ah, sempre quando eu tô a rodeio, eu laço pro lado aí. Mas geralmente é pra fora. Beleza, olha aí, Brasil. Dois fenômenos do laço comprido. Um ao meu lado esquerdo, outro ao meu lado direito. Participando mais uma vez do grande brasileirão de laço comprido no CLC Paico do Pião. ��誌. Amém. 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 Obrigado.